A noite fez duras críticas à oposição de direita, nomeadamente aos 4 anos de governação por causa do setor das florestas, da reforma das florestas, diz ele, que só acordaram agora para o problema, que durante esses 4 anos não fizeram nada. Como é que reage a isto? Eu acho que o doutor António Costa não disse bem isso. Disse que tinha sido preciso de uma tragédia como a de Pedrógão Grande, em que morreram 65 pessoas, para o PSA e o CDS acordarem para este problema. E eu, sinceramente, acho que isso só merece uma resposta. É que nem uma tragédia como aquela que ocorreu em Pedrógão, deu sentido Estado e seriedade política ao Primeiro-Ministro. O que acontece é, assim, mais ou menos um clássico. O Primeiro-Ministro procura esconder o fracasso da sua governação, atacando aqueles que denunciam esse fracasso. Nunca, em 40 e poucos anos de democracia, nós assistimos a um espetáculo como aquele a que estamos a assistir, em que o país arde, a protecção civil mostra-se impotente para resolver a situação, a protecção civil que depende do Governo, ao cabo de 2 anos praticamente de governação, e o Primeiro-Ministro acha que a culpa é da oposição. Eu acho que isto é extraordinário e, portanto, ninguém pode levar isto a sério. Infelizmente, isto é toda uma cultura política que está instalada no Governo e que o Primeiro-Ministro tem mostrado desde que é Primeiro-Ministro. Sempre que alguma coisa corre mal, a culpa é da oposição ou do passado. Quando as coisas correm bem, toda a gente deve favores e elogios ao Primeiro-Ministro e ao Governo. É uma maneira de estar na política, não é a minha, seguramente, e acho que não vale a pena acrescentar mais nada em termos de resposta, porque as afirmações realmente falam por si. Mas relativamente ao pacote florestal que foi aprovado em março, apresentado em abril na Assembleia da República, teve votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP e ele acusou de ter votado contra grande parte deste pacote florestal. E votámos contra grande parte deste pacote florestal, que não é reforma nenhuma. De resto, é sabido que o Primeiro-Ministro fez uma concessão ao Bloco de Esquerda, fazendo uma espécie de proibição administrativa do eucalipto e chamou isto de uma reforma da floresta. Nós temos, desde 2016, um diploma no Parlamento sobre cadastro, que é importante para se poder, de alguma maneira, olhar para o futuro da floresta e ver um ordenamento mais adequado. E o Governo não só acordou demasiado tarde para estes problemas, como a maioria que apoiou o Governo, durante quase dois anos, não quis discutir estas matérias no Parlamento. Portanto, chamar reforma da floresta àquilo que foi aprovado é uma caricatura. Só pode ser uma caricatura. E há outras matérias importantes que estão relacionadas com o ordenamento da floresta e com o cadastro, para a qual o Governo acordou muito tarde. Eu diria, portanto, que as críticas que são dirigidas à oposição erram o alvo. A verdade é que o doutor António Costa começou por dizer, há uns meses atrás, que qualquer reforma séria das florestas demora cerca de 10 anos a produzir efeitos. E dizia isto, como quem diz, quanto mais depressa começarmos, melhor, porque isto demora para aí 10 anos. Ora, eu lembro-me, há 10 anos era ele ministro. Portanto, hoje, como primeiro-ministro, ele talvez esteja a recolher, usando os seus próprios parâmetros, os resultados da reforma florestal que o seu Governo fez há 10 anos. Acho que isto e isto tudo. De qualquer modo, ele lança-lhe o desafio se está agora disposto a fazer parte dessa reforma e não só... Mas qual reforma, minha senhora? A reforma florestal que está em curso. Mas conhece alguma reforma? Eu não conheço reforma nenhuma. Você não tem que participar no debate? A partir de agora vai participar no debate? Nós fomos os primeiros a apresentar iniciativas legislativas no Parlamento. O Governo demorou mais de um ano, quase um ano e meio a apresentar iniciativas e nós é que estamos fora do debate. Há aí um equívoco qualquer. Nós colocámos estas matérias em discussão muito antes do Governo ter acordado para elas. O Governo andou a fazer de conta tempo demais. Enquanto nós queríamos discutir o cadastro, o Governo andava a nomear um novo Presidente para a Proteção Civil, um novo responsável por toda a área técnica da Proteção Civil, um comandante das operações nacionais, a nomear comandantes e subcomandantes ao nível de toda a estrutura da Proteção Civil. E disseram que o doutor António Costa andava a fazer. Entretanto, esqueceu-se que o Ciresp, que tantos problemas deu este ano, foi justamente o Ciresp que ele contratou quando era Ministro da Administração Interna. E imagino que até o Ciresp ele utiliza como se o Ciresp fosse uma responsabilidade da oposição. Portanto, isso são, como se costuma dizer, guerras de alecrim e manjerona. São palavras que não têm sentido, que são proferidas para ver se fica bem, se alguém lhes pega, mas que realmente não têm substância. O Primeiro-Ministro, quando quiser fazer alguma coisa que tenha consistência nesta matéria, pode fazê-lo se quiser. Não sei se tem parceiros, na sua maioria, para o fazer. Entretanto, há as medidas estruturais que ontem também anunciou o Primeiro-Ministro. Medidas estruturais? E que falou também disso ontem exatamente que é preciso reformas de longo prazo. O Primeiro-Ministro também lançou mais uma vez o desafio para entrarem num consenso mais alargado. Quando diz que é preciso uma reforma estrutural de longo prazo, está a tentar fazer isso numa política de consenso? Deixe-me tentar ver se esta nossa conversa pode ser perceptível pelas pessoas. A senhora percebeu a que reforma é que o Primeiro-Ministro estava a referir? Sabe dizer-me de que é que ele estava a falar? Se me souber dizer, eu talvez possa responder, porque eu não sei de que é que ele estava a falar. Se algum português que tenha ouvido a intervenção souber dizer quais eram as reformas de que o Primeiro-Ministro falava, eu dou-lhe um reboçado, como se costuma dizer por aqui, porque eu não entendi de que é que ele estava a falar mais uma vez. É falar por falar, é para ficar bem. O Governo anda quase há dois anos a recusar conversar com o PSC sobre todas as reformas que nós achamos que são importantes para o futuro do país. A reforma do Estado, a reforma da Segurança Social, uma reforma da Educação ou até da saúde que dê estabilidade, não é a contra-reforma que ele vem fazendo, em que acaba com os exames na educação com exigência e depois utiliza meios que estão ao dispor do Estado para perseguir privados ou para procurar fazer pressão sobre entidades que não são públicas. Esta é a contra-reforma que tem sido feita na educação, na saúde, quero que lhe diga, apesar do Governo ter conseguido atingir as metas do déficit, o que é que se tem passado no Serviço Nacional de Saúde, as dívidas a aumentar outra vez, andámos a pagar dívidas durante quatro anos e agora já estão outra vez todas a aumentar. O Governo concentra-se nos salários dos funcionários, mas não dá nenhuma atenção às condições em que as pessoas trabalham e hoje em dia as unidades, os equipamentos da saúde estão como nunca estiveram, depalparados, sem meios, adequados, cheios de dívidas. Vem-me falar quem fez estas contra-reformas, em reformas importantes de futuro e em estabilidade. Então o mesmo Primeiro-Ministro que andou dois anos a desfazer o que nós fizemos, agora quer compromissos por longo prazo, só pode ser uma graça, uma piada, com certeza. Mais uma pergunta para lhe fazer agora. Consenso sobre quê? Mais uma perguntinha. Já reparou? Eu gostaria muito de responder à sua pergunta, mas nem a senhora me consegue dizer de que consenso é que o Primeiro-Ministro fala, porque ele não consegue dizer de que é que está a falar. Relativamente ao orçamento do Estado, ontem António Costa prometeu aumentar o IRS, está de acordo com esse, aumentar os escalões do IRS, está de acordo com essa medida e em segundo também disse que estes dois anos de governação permitiram criar uma política de estabilidade dentro do governo, se concorda com isso? Bem, a política de estabilidade dentro do governo não sei, só o Elec pode avaliar, porque eu não faço parte do governo. Quanto à questão dos escalões do IRS, eu creio que o nível de escalões que hoje existe e portanto o nível de progressividade que existe no IRS é adequado. Se o governo entende que há condições para aliviar a carga fiscal, que o faça sobre os escalões que existem. Basicamente nós temos um sistema progressivo em que até um determinado volume de rendimentos anuais as pessoas estão dispensadas de pagar IRS, são quase metade de portugueses aqueles que estão dispensados de pagar IRS e depois, à medida que os rendimentos vão crescendo, em função de cinco escalões, as pessoas vão pagando progressivamente mais. O nível de progressividade parece-me ser o adequado. Portanto, sobra, como eu estava a tentar responder, saber se o governo entende ou não que tem margem para desagravar o IRS. Se achar que tem margem orçamental para desagravar os impostos, que o faça. Que diga, olha, nós este ano podemos devolver às famílias mais X milhões de euros e que baixe a taxa do imposto. Mas o doutor Pedro Passos Coelho está sempre a falar-se naquela política de longo prazo e que estão só... Não, estou a falar do IRS tal como ele existe. Nós fizemos uma reforma do IRS e passámos de nove escalões que existiam para cinco. Dentro desses cinco escalões há progressividade, no sentido em que as pessoas que têm rendimentos muito elevados pagam uma taxa muito elevada, chega a 48%, daquilo que ganham têm de entregar em imposto ao Estado, isto já não falando da segurança social, é muito, acho eu, numa sociedade como aquela que vivemos, por muito que as pessoas tenham, tirar-lhes metade do que ganham, eu acho que é muito e, portanto, acho que não podemos dizer, olha, vamos fazer aumentar ainda mais essas taxas para ser mais progressivo, porque isto já é muito progressivo. Aquilo que se trata, portanto, é de saber, nas pessoas que já hoje pagam o IRS, vale a pena estarmos a aumentar os escalões? Olha, este ano aumentamos um, para o ano aumentamos um outro. Qual é o sentido disto? Isto configura alguma coisa estrutural para futuro? Não. Isto é uma maneira do governo dizer, olha, há as pessoas que ganham entre tanto e tanto, este ano nós vamos cobrar um bocadinho menos. É fazer demagogia e propaganda, fazer populismo. Em altura de eleições autárquicas? Bem, e em leitura de eleições autárquicas isso parece-me que entra pelos olhos dentro, não é? Todas as coisas que possam dar, daqui até às eleições autárquicas, a propósito de orçamento, isto vai ser falado, tudo aquilo que for menos positivo fica para depois das eleições autárquicas, para quando se apresentar o orçamento. Mas para rematar aquilo que é importante, sublinho outra vez, é isto. Se o governo acha que há condições económicas e financeiras para aliviar a carga fiscal sobre as famílias, então que alivie e que digam, olha, nós nos escalões, no terceiro escalão ou no segundo escalão, vamos baixar a taxa do imposto. E isso fará que as pessoas paguem menos IRS, todas aquelas que hoje pagam. Do meu ponto de vista, a forma como está a ser gerida a questão dos escalões é apenas para manter equilíbrios de sobrevivência política do próprio governo, que depende do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que querem mais um, dois, três, quatro, de preferência que voltemos aos novos escalões que existiam, se não mais. E o governo acha que é assim que se faz política e, portanto, todos os anos se discute um bocadinho o que é que quem nos apoia quer. Quer mais um escalãozinho? A gente cria mais um escalão e desagravamos ali. Ora, isto não há uma maneira séria de tratar do assunto. Como é que são das pensões? Não há uma questão séria de tratar do assunto. Se o governo achava que havia dinheiro para aumentar as pensões, porque não as aumentou em janeiro, porque é que aumenta as pensões em véspera das eleições? Se tinha lá dinheiro para aumentar as pensões, que aumentassem em janeiro e assim as pessoas já levavam mais uns eurozinhos todos os meses para casa com a sua pensão. Porquê é que foi preciso esperar por agosto para fazer o aumento? É porque agosto é um mês antes da campanha eleitoral. Se fosse eu o primeiro-ministro e fizesse isso, que ia-me tudo em cima. A dizer, este tipo não é sério. Está a aproveitar o aumento das pensões de pessoas que ganham pouco para ver se ganha votos. É o que o governo está a fazer. Obrigado.